Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal galera, estamos aqui em Regente Feijó, interior de São Paulo Interiorzão de São Paulo, turma Galera, vim aqui fazer uns vídeos e agora estamos voltando embora Galera Crosser na rodovia, como é que será que ela está depois dos... Ô Renan Ah, vou ir buscar Falou Pessoal, fiz uns vídeos legais ali numa vistoria e aí esqueci as placas Vou lá pegar as placas do canal Eita Renan, valeu hein Na hora que eu fui lá na caminhonete que eu passei por trás eu vi E aí tiramos as placas, as placas do canal Eu que tava perto, fui ali na frente Eu pensei na casa de um colega meu lá mas não vou não, essa hora, horário de almoço já pô Aí foda né Quero chegar na casa dos outros nessa hora é... Tá feito turma Tá feito turma Tá feito turma Tá feito turma que eu tava perto e... É... 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 Vamos ver o desempenho da Crosser na rodovia Na Raposo Tavares A Raposo Tavares É uma rodovia legal pra de repente dar uma esticada aí E ver sobre o desempenho Desempenho da moto, ó 14.098 km Galera, a Crosser Ela ficou muito boa, viu Na questão da autonomia Troquei o posto Tô abastecendo agora num posto Shell A última média que eu tirei com a Crosser Ela deu... 39.5 Vamos considerar 39, vai 39 km de média, pessoal Que bom, hein? Muito bom É a melhor média até hoje Bom, o intuito do vídeo hoje É falar sobre o desempenho É falar sobre o desempenho da Crosser E... Vamos pegar um trecho de rodovia aqui A Raposo Tavares Ela tem pontos planos, tem descidas Tem uns pontos onde a moto chega numa velocidade bem absurda E outros pontos não Ou seja, muitas subidas e descidas Quem conhece o interiorzão de São Paulo aqui Região de Presidente Prudente Sabe como é que funciona As rodovias aqui Olha só a obra na pista Estado de São Paulo sempre em obras Sempre, sempre em obras, pessoal Sabadão Pessoal, bastante vídeo no canal aí Sobre dica de compra, tá? Legal aí, ó Umas dicas bem legais aí de... Como você deve proceder aí Pra fazer uma boa compra Vamos passar o tiozinho que ele vai querer retornar aqui Nem pode, né? Mas tudo bem Tá em obra ali no viaduto Olha aí, ó Tá em obra aí Tá meio embaçado ali Pra você conseguir entrar Pra região de feijó Tem que ir no retorno Lá na frente, enfim Mas vamos lá, galera, ó Tá bem enrolado Quarta marcha Nem vai mais, ó 8.300 RPM, aproximadamente Descida Olha a monstra Subida monstra que tem lá agora aí na frente 112 105, 104 Subida forte Ei, ei A Crosser O forte da Crosser não é a performance Aqui uma leve subida Uma leve subida Toda a gente não usou não há um nervoso Uma leve subida Ela não passa de 100 Olha lá Pessoal, o cabine enrolado aqui tá no máximo No máximo Muita marcha Não vou reduzir porque a quarta Ela vai Girar altíssimo pra andar nessa velocidade Uma leve descida Cabine enrolado novamente Peitando o vento 106 É, pessoal A Crosser Pra quem quer... Ela não é disso, tá, pessoal Antes que vocês critiquem aí Eu sei que a Crosser O forte da Crosser Não é performance Não é alta velocidade Ela é uma moto Voltada pra... Pra fora de estrada Pra conforto Pra tudo Menos performance Tá, motor de 150 cilindradas Colocar os pés na pedaleira Com o radarzinho Aqui Aqui você pode passar no radar de cabo enrolado Não dá nada Descidão Descidão 116, 117 Não dá muita coisa A realidade é essa aqui, ó Agora essa piorinha minha em pasta Isso é certo Outra descida forte 117, 18 117, 18 20 120 na descida 121 120 na descida Aí a piorinha aí, ó Viu? É, a Crosser não é moto de performance É isso aí, turma É isso aí, turma Se inscreva no canal Vou lançar a máxima da Crosser 120 km por hora No planinho aí Vamos só deixar correr essa parte plana aqui Aqui é realmente plano, galera Plano e um planinho Tem cuidado aqui, ó Depois eu vou fazer pra direita É bem planinho Ó, deixei umas 150 para... Aí sabe, hein? Aqui é bem plano Faz umas 117 cravadas Essa é a realidade da Crosser Com meu peso No planinho Aqui tem uma leve descidinha Pode ser que ela chegue a 118 É... Enfim, é isso aí Daqui pra frente é só subida Turma, é isso aí É só pra registrar pra vocês aí 14 mil km rodados Revisões feitas Toda na concessionária Uma tia está filé Muito bem cuidada E a realidade é essa aí A 120 km por hora no planinho O forte da Crosser Não é performance Não é desempenho Mas a realidade é essa aí Beleza? Turma, se inscreva no canal Deixa aquele like pra fortalecer E até o próximo vídeo Abraço!